Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, aquele pequeno recado, porque nessa quinta-feira, amanhã, 8h15 da noite, 20h15, tem a live dos membros, em que bateremos aí mais de uma hora de papo com os membros do canal, responderemos todas as perguntas que vocês quiserem, e ainda, no final, sortearemos 10 camisas do sexto round, como essa ou qualquer outro modelo. Então, se você é membro do canal, já anota aí na agenda, amanhã, quinta-feira, 8h15 da noite, e se você não é membro, última chamada pra participar da live dos membros e concorrer a 10 camisas, só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, beleza? Vamos pro vídeo. A vida do ex-campeão dos levels, Habib Nurmagomedov, definitivamente seguiu seu rumo, seguiu em frente. Não que desde o dia 24 de outubro de 2020, quando bateu o Justin Gate em Abu Dhabi e anunciou a aposentadoria, o russo, em algum momento, titubeou ou ensaiou uma volta. Pra ser justo, de lá pra cá, em 100% das vezes, a resposta foi exatamente não tem volta. Mas como ainda é jovem, né, tem 33 anos, e aposentadoria no MMA nunca é algo escrito em pedra, nós, da imprensa, continuamos perguntando e estipulando. Só que o tempo passou, o cara se manteve firme, e as perguntas sobre aposentadoria foram minguando. Hoje em dia, acredito que nem entrem mais em pauta. Até porque já nos acostumamos com o professor, o treinador Habib, que, diga-se de passagem, segue invicto nesse cargo. A partir de 2022, também teremos mais contato com o promotor de eventos Habib, que anunciou essa semana que vai internacionalizar o Eagles MMA, né, evento do qual é dono. Esperem, então, além de vários cards na Rússia, principalmente em Moscou e no Daguestão, vários cards nos Estados Unidos. O primeiro, inclusive, vai ser já em janeiro, em Miami. E como o cara tá montado na grana, tem prestígio e, por isso, atrai bons investidores, o plano é ambicioso. Cerca de 50 contratações serão feitas. E os anúncios já começam numa coletiva de imprensa que será realizada no dia 15 de dezembro. Aliás, ontem, o Kevin Lee, que ainda tem 29 anos e chegou a disputar o cinturão interino dos leves, foi cortado pelo UFC. O CEO da Eagles MMA, o Rizan Magomedov, né, que é sócio do Ali Abdelassiz e ajuda empresariar e tomar conta da carreira do pessoal da Rússia, especialmente do Cáucaso, mandou até a seguinte mensagem pro repórter Damon Martin, abre aspas. O Eagles FC está pronto para ser a nova casa do Kevin Lee. E não tem jeito. Hoje, qual é a forma mais eficiente do Habib promover a expansão do seu evento? Botando a cara, dando entrevista, aparecendo, claro, afinal, a imagem do Habib é maior do que a do Eagles MMA. E vamos lá, quer gostemos ou não, se o Habib não tiver autoridade ou pelo menos o direito de analisar o peso leve do UFC, categoria em que dominou por muito tempo, acabou o mundo, ninguém mais tem. Acontece que as opiniões do Daguestanei são pra lá de controversas e contundentes e vem desagradando tanto a gregos quanto a troianos. José Aldo, inclusive, já se sentiu desrespeitado por uma dessas opiniões e disse que o Habib fala demais, naquele episódio, que o Habib disse que ninguém tem dois aujos e, por isso, o José Aldo não poderia ser campeão de novo. Semana passada foi a vez do Justin Gates, que pediu em seu Twitter pro Habib voltar a ser humilde. O Eugene Berman, treinador do Israel Adesanya e do Dan Hooker, que enfrentou o Islamahashev recentemente, soltou os cachorros pra cima do Habib ontem no podcast Submission Radio, abre aspas. O Habib tem falado mais n***a sobre os outros lutadores do que qualquer um, estou desapontado com isso. Pra mim, ele era um purista, isso não fazia parte do MMA dele, mas agora o vemos insultando outros lutadores. Eles não faziam parte dessa cultura do esporte e agora são como todo mundo. Gostava do velho Habib antes dele virar estrela de Hollywood, ele não ficava tentando ser americano. No meio do futebol tem jogador nativa que diz nos bastidores que vai reforçar o pé de meia, fazer um pé de meia grande pra não precisar depois virar comentarista e voltar o dedo, cornetar a própria classe. O caso do Habib nem é tanto por grana, porque provavelmente ele vai torrar um cascalho aí nesse evento, pelo menos no início. Mas o cara, aos 33 anos, precisa se manter ocupado, né, aquela sensação de ser útil, porque é muito cedo pra um competidor desse nível simplesmente botar o pé pra cima e ver a tinta secar na parede. A última cornetada, então, veio no início dessa semana, em bate-papo com a ESPN americana. Quando perguntado sobre a atual situação do peso leve, que terá o seu protegido, Islan Mahashev contra Beneil Dariush e Justin Gaet esperando, o vencedor de Dustin Poirier vs Charles Oliveira, ele disse o seguinte, abre aspas, o Islan e o Dariush já mereciam lutar pelo cinturão agora, um tem nove vitórias seguidas, o outro sete. Dariush e Islan, esses dois caras são melhores do que o Justin e o Poirier, na minha opinião. Em primeiro lugar, ignorou completamente a existência do brasileiro Charles Dubron, que é o atual campeão linear da categoria. Aliás, isso nem é novidade, porque pro Habib, o Charles é um pedestre ali, né, já disse publicamente que o Islan Mahashev, o Justin Gaet e o Dustin Poirier o venceriam. Pra não cometer injustiça, na última previsão, ele nem foi tão taxativo assim, marcou 60% Poirier, 40% Charles. Em segundo lugar, o mais sensacional dessa declaração é que na ânsia de dar o pitaco, e sejamos justos, promover o amigo Islan Mahashev, o Habib acabou diminuindo o próprio legado. Pensem comigo, se o Dariush e o Mahashev são os dois melhores do mundo, e ele nunca lutou com o Charles Dubron, que é o atual número 1, isso significa que as suas duas maiores vitórias, tecnicamente falando, sobre o Justin Gaet e o Dustin Poirier, foram sobre o quinto e o sexto melhores até 70kg. Em outras palavras, se tiver certo, ele nunca se testou, nem vai se testar, contra os três melhores além dele, tese que forçaria uma revisão do seu lugar na história da categoria. Vou aqui invocar o Romário e dizer que o Habib calado é um poeta? Também não é pra tanto. Sim, ele tá irritando uma pá de gente, agora até atirou no próprio pé, mas qual é a alternativa? Não falar o que pensa? Não promover os seus? Até porque, vamos combinar, o Habib tá só falando, jogando papo pro ar, né? No meio do MMA, quando começa essa conversa sobre desassociar o lutador da pessoa, geralmente é por causa de uma prisão. Eu, mais uma vez, não concordo com o Habib, não acho que o Mahashev ou o Dariush são hoje os dois melhores pesos leves do mundo, mas é a liberdade de expressão. Se isso pode mudar a percepção do lutador ou da pessoa perante os fãs, a resposta é com vocês. E claro, essa é apenas a minha percepção, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Faz sentido essa levantada de bola do Habib no Dariush, junto com o Mahashev, botando um pouco pra baixo todos os outros? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí, por favor, pra ajudar o nosso conteúdo a se propagar pelo YouTube. E, mais uma vez, reforçando, quinta-feira, 8h15 da noite, live dos membros, valendo 10 camisas do sexto round. É a última chamada pra você concorrer a tanta camisa assim, antes do processo de venda que vem um pouco mais pra frente. É só clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, beleza? Não percam também a resenha de ontem. Falei sobre Alex Pereira, que será a figurinha carimbada frequente no octógono do UFC em 2022. E pra entender, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.